Bem-vindos a mais um vídeo, e mais um vídeo de obra, mais um vídeo edição, faça você mesma, faça eu mesma, porque finalmente decidi, é, decidi fazer, mas decidi o que eu quero fazer nesse quarto. Esse é o nosso quarto de hóspedes, é um quarto que sempre foi totalmente temporário, desde que a gente se mudou, porque, enfim, é um quarto que a gente, né, eu e o marido a gente não usa, mas, e foi um quarto que a gente meio que montou na pressa, porque logo que a gente se mudou pra essa casa, há dois anos atrás, a minha mãe veio pra cá, veio pro Colorado ficar com a gente, pra, tipo, ajudar na mudança, com as crianças que ainda não tinham escola, creche e tal, então a gente teve que comprar um monte de coisa na pressa pra ela ter um lugar pra ficar, então, tipo, cômodas, a cama, o colchão, e, então, foi tudo, né, meio que improvisado, os móveis que a gente comprou pra colocar nesse quarto, acabaram ficando sequestrados no meu quarto, porque a gente não tinha móveis para o nosso quarto, e foi meio que, assim, na pressa, a gente ficou naquela, vamos fazer uma coisa diferente, então, a ideia original era fazer esse quarto meio amarelo, com dourado, com laranja, então a colcha original que a gente comprou, era uma coisa, assim, meio abstrato de amarelo com laranja, aí, um tempão depois, eu imprimi, tipo, essas fotos, a gente tinha essa pintura aqui atrás da, que é da África do Sul, que tem esses tons também de amarelo, aí imprimi várias fotos de, tipo, cor do sol, mas sabe, assim, quando não, a ideia não pega no tranco, sabe, foi um quarto, um cômodo, que eu nunca me animei pra, tipo, arrumar, decorar, ajeitar, porque era tudo meio assim, ah, não vou comprar móveis, porque a gente já tem os móveis, mas estavam no, né, no meu quarto, ah, não, assim, enfim, não tinha uma ideia, e agora, finalmente, tenho uma ideia, a gente tentou lutar durante muito tempo fazer desse cômodo muito neutro, porque eu e o marido, a gente gosta de tudo bem neutro, clean, uma coisa, assim, meio transicional entre o tradicional e o moderno, a gente definitivamente gosta de decoração e móveis com uma pegada moderna, mas sem ser frio demais, sabe, então todos os nossos móveis são super confortáveis, né, mas com design bem clean, versátil, tons claros, enfim, blá, 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 vi uma foto no Pinterest e depois fui na casa de uma vizinha e caiu a ficha, escolhi, decidir o que eu vou fazer nesse quarto, então, finalmente, também coincidiu de que a gente finalmente compramos, finalmente encomendamos os móveis para o meu quarto, então os móveis desse quarto poderão voltar para cá, e, então, enfim, já comprei várias coisas, já encomendei várias coisas, vou na loja de material de construção, vou comprar tinta, vou comprar madeira, e, enfim, esse quarto vai completamente ser transformado. Então, esse é o antes, sem nada, quer dizer, sem nada, né, só o básico, esse móvel é temporário, a gente montou tudo errado, comprou para colocar lá embaixo, não coube, trouxemos para cá, aquela mesinha também, comprei na Amazon super vagabunda, e o Oliver quebrou, enfim, só para mostrar esse é o antes e depois, no fim do vídeo, vocês vão ver o depois. Tô saindo de casa para ir na loja de material de construção, comprar as tintas, acho que eu vou dar uma passadinha no Home Goods também, eu quero achar um espelho para colocar no quarto de hoje, mas já escolhi a tinta que eu quero, então vou lá comprar, e aí depois eu tenho que buscar o óleo, deixa eu ver se eu tô com a minha máscara, máscara, álcool em gel, pronto. Vai, continua dirigindo, vai, vai dirigindo. Pronto, tintas amanhã, eu tenho que ir em outra loja, subindo a escada, para comprar as madeiras, mas essa é a cor, é, que é, é, cadê, essa aqui, que vai ser a cor da parede, toda a nossa casa, vocês sempre me perguntam, essa cor aqui, ó, do Sherwin Williams, Agreeable Gray, aí eu só queria, tipo, fazer essa comparação, porque eu não pretendo pintar a parede do quarto, e é uma cor, ó, casa toda dessa cor, dependendo da luz, tá vendo, parece meio um off-white, de noite fica um pouquinho mais, uma cor mais aquecida, mas tá vendo como não é um cinza, cinza, então fica um contraste bem legal. E aí, essa outra aqui, que é para comprar, para pintar a madeira, né, e é, a cor é, extra white, eu acho, que é, isso é, extra white, que é a cor de todos os nossos rodapés, portas, moldura de armário, a lareira, a lareira do meu quarto, então, como eu não vou pintar o resto, então, para manter no mesmo tom, de extra white, Agreeable Gray, e essa vai ser a parede surpresa, Black Magic, do Sherwin, cadê? Sherwin Williams também. Missão cumprida, então agora, esse projeto finalmente vai começar de verdade. Esse vídeo está sendo toda prestação, porque cada dia eu estou fazendo uma coisinha assim, então, agora já comprei todos os materiais, tudo que eu precisava comprar, então, estou desmontando o quarto, estou colocando tudo para esse lado aqui, para poder preparar aquela parede, vou tirar esses quadros, vou tirar móveis, vou arrastar a cama para cá, para não sujar, não manchar, e vou tentar, ainda hoje, não sei se vai dar tempo, coração, acho que não vai dar tempo, mas de repente, hoje de tarde, eu já começo a colocar a fita, e moldurar, para poder pintar essa parede. Eu não falei que esse projeto, estava sendo toda prestação, já são vários dias depois, já acabei de trabalhar, então, quero dar o pontapé inicial, no projeto do quarto de hóspedes, antes que fique muito tarde da manhã, eu tenho que buscar o Oliver, e aí ele está aqui, eu não vou poder usar, tipo, ferramentas e tal, então, já carreguei, todas as minhas ferramentas, estou aqui, ó, fita métrica, nível, todo o material, que eu preciso para pintar, tal, a serra elétrica, já está carregada, a pistola de prego também, e eu já marquei na parede, onde vai começar a entrar, os painéis de madeira, então, vou lá embaixo, pegar o resto das coisas, vou colocar vocês no tripé, e mãos à obra. Obrigado. 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 Ó, a primeira etapa está feita, fiz esse primeiro pedaço, e aquele outro pedaço, acho que eu já fiz, talvez metade da parede, um pouco mais de dois terços, não sei, agora eu vou parar rapidinho, vou comer uma coisa voando, eu tenho aqui, no material de construção, comprar mais da sacola de construção, já usei duas, preciso comprar pelo menos mais ou mais duas, mas olha, está ficando muito, muito legal, depois eu vou, eu estou colando, e colocando prego, né, e depois eu ainda vou passar, tipo, dar o acabamento, né, martelar os pregos, pregar mais, para ficar bem coladinho na parede, e ainda tem acabamento ali em cima, mas, nossa, está ficando muito bom. e depois eu ainda tenho esse tanto de madeira aqui, para medir e cortar, então depois que eu voltar para casa, eu continuo. Ai, estou sem fôlego, cortei, mas, não todas, mas boa parte, das peças de madeira, tive que abrir a janela, ai, estou sem fôlego, porque o cheiro dessa cola é muito forte, e vou tentar, é, terminar o máximo que eu conseguir, é, antes de buscar a Isabela, e a gente vai jantar, tal, então, ah, vamos lá. Ah, só queria aproveitar para falar, ó, o nome, é, esse, é um efeito, shiplap, mas, a madeira que eu estou usando, se chama, olha, MDF Bender Board, e, comprei no Home Depot, e foi uma dica que eu vi no, no Pinterest, vocês sempre me perguntam, da onde que eu pego as inspirações, se eu sigo algum blog, assim, várias das minhas inspirações, não vem só de um blog, sabe, de um lugar, e eu, nossa, que desgranhada, eu vejo fotos, tenho ideias, eu já estava querendo fazer, alguma coisa na parede desse quarto, pensei, de repente, fazer papel de parede, mas, aí, ia ter que contratar alguém, aí, eu estava pensando fazer um, um trim, tipo, do meu quarto, mas, aí, ia ficar muito igual, aí, eu tenho uma vizinha, aqui na minha rua, que é decoradora, e, aí, ela me mostrou, no outro dia, o que ela fez no quarto dela, que, ela se inspirou no meu quarto, fez aquele mesmo molde, de boazier, né, da madeira, só que, um pouquinho diferente, assim, o design, um pouquinho diferente, porque o layout do quarto dela, é diferente, só que pintou de preto, e ficou, assim, incrível, e, aí, eu fiquei aquilo na cabeça, mas, não queria pintar essa parede toda de preto, e, aí, eu vi no Pinterest, uma casa, que era uma sala de jantar, que tinha um boazier, não igual a esse que eu estou fazendo, mas, tipo esse, e, com o resto da parede preto, fotos em preto e branco, e, aí, finalmente, tipo, instalou, sabe, e, foi, quando eu decidi que, ok, é isso que eu quero fazer, é nesse quarto, porque, até então, eu estava, tipo, sem ideia, sabe, não, não estava, o que a gente tinha aqui antes, de quadros, e a ideia de fazer uma coisa meio amarela, não sei, estava infantil, sabe, não estava, a ficha não estava caindo para mim, não estava, com nenhuma inspiração, mas, esse, foi, assim, clicou totalmente, eu amei, então, é isso que eu estou fazendo, e, aí, o que eu queria mostrar para vocês, como esse não é um shiplap de verdade, porque shiplap é um material caro, e é muito mais complicado de instalar, outra dica que eu vi no Pinterest, é usar a moedinha de um centavo, para conseguir fazer esse acabamento, está vendo, certinho, ó, deixa eu mostrar para vocês, aí, a divisória, que a intenção é que cada, tábua, fique separada mesmo, está vendo, e todas elas, ó, cabem, uma moedinha, entre cada uma, e é isso que dá, a separação, para dar esse acabamento homogêneo, aí, eu vou pintar tudo de branco, e essa divisão, vai continuar, fica um efeito bem legal, e aí, mais um dia, e agora eu vou continuar a obra, estou com a mesma roupa que eu estava ontem, porque vai sujar tudo de qualquer maneira, então, já fica a mesma, a mesma roupa de trabalhadora, eu acabei terminando, toda a parede, macei, fiz todo o rejunte, então, agora eu tenho que lixar, deixar tudo bem lisinho, para poder começar a pintar, mas, eu quero mostrar um segredinho para vocês, então, eu fiz tudo certinho, né, com régua, usei aquele truque, da moedinha, para o espaçamento, entre os, as planks, entre as tábuas, ficassem certinho e tal, só que, parede, não é perfeitamente, retinha, então, o que aconteceu, chegou bem aqui no meio, e para manter, né, os, os finais da parede, que são as partes mais visíveis, certinha, e, né, com o ângulo perfeitinho, aqui no meio, ficou torto, então, como a minha serra elétrica, não é muito precisa, eu não conseguiria fazer um corte, assim, comprido, então, eu vou deixar, esse espaço aqui no meio, vou deixar um buraco, eu sei que fica feio, mas, eu vou deixar um buraco, porque, sempre vai ficar escondido, atrás da, da cabeceira da cama, então, vou deixar assim mesmo, vou pintar tudo, para não ficar muito visível, e, porque essa cabeceira, deixa eu ver, ela, ela vai ficar certinha, aqui na altura desse negócio, se acabar não ficando, eu faço um remendo, mas, é, ela fica certinha, na altura, tá vendo, então, vamos ver, e aí, eu tenho que cortar um outro pedaço, para colocar ali embaixo, da, da tomada, é, mas eu fiquei, ontem eu cortei esse aqui, mas ficou um pouquinho grande demais, e, eu fiquei pensando, eu fiquei com medo de usar parafuso, ali embaixo, caso eu tenha alguma coisa de eletricidade, algum cabo, então, acho, não sei, acho que eu vou só colar, ali na parede, e aí, ó, coloquei a massinha de rejunte, em todos os pregos, todos os, esses, é, quando um pedaço da, da madeira, né, encontra com o outro, aí coloca rejunte, depois, quando lixa, com a lixa elétrica, fica bem lisinho, foi igual que eu fiz com o meu quarto, então, vou fazer isso agora, para depois pintar, pronta para pintar, mas antes, vou dar um update para vocês, porque, acabou, que aquele buraco, estava muito feio, então, apesar de que eu sabia, que o remendo, ia ficar feio também, porque, né, a minha serra, não é apreciada o suficiente, então, acabou, que está vendo, não ficou bonito, mas, aqui em cima, ficou certinho, porque, eu empurrei a cama, de volta para cá, e, ia dar para perceber, que estava com um buraco esquisito, então, resolvi, né, fazer o melhor que pude, para tentar cortar, aí, cheguei aqui embaixo, que vai ficar escondida, está tudo torto, não tem problema, e, cortei um outro pedaço ali, acertei, e, não usei prego, só usei a cola de construção, e, aí, vou até deixar meio inacabado embaixo, porque, fiquei com medo de ter, alguma coisa elétrica, alguma coisa assim, então, tipo, ficou assim, e, aí, lixei tudo, para ficar com os, onde tinha os rejuntes, de prego, tal, está tudo certinho, passei um pano, para tirar o pozinho de lixa, e, agora, vou começar, a colocar, aquela fita azul, para pintar, e, vou começar, a pintar, de preto, aqui em cima, Tchau. 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 Ó, já tá começando a ficar com cara de transformação. Por hoje, é só. Eu vou colocar os móveis mais ou menos no lugar. E amanhã, falta todos os retoques. Porque eu fiz algumas barbeiragens com a tinta escura. E eu gosto, não sou uma pintora, assim, super minuciosa. Então, depois eu sempre venho com o pincel bem fininho. E vou, tipo, consertando, sabe? Todos as beiradas. Então, eu vou ter que fazer isso com a cor da parede, com o branco, com o preto. Pra deixar tudo bem certinho. Mas, vou esperar até amanhã. Porque aí a tinta seca bem, fica bem curada. E aí eu posso colocar a fita por cima. Enfim, reduz o risco de barbeiragem. Mas, por hoje é só. Mais um dia se passou. E já tem mais transformação. Então, o primeiro item de imobília já veio pra cá. A gente reorganizou o meu quarto. Porque os móveis do meu quarto também estão chegando. E isso vai estar em outro vlog. E a gente meio que colocou tudo aqui. Aquela mesinha tá quebrada. Então, vou tentar consertar. Doar aquele imóvel ali também. Tá em bom estado. A gente chegou a pensar em usar no quarto de brinquedo. Mas, acho que eu vou doar. E a mesinha aqui, no momento, a minha mesinha de maquiagem vai pra aquele canto ali. Mas, agora, eu vou tirar tudo daqui dessa parede de novo. Pra consertar as bordas da pintura. E consertar as minhas barbeiragens. Terminei! Então, a obra, propriamente dita, né? A redecoração tá pronta. Consertei todos os cantinhos. Que aqui em casa nunca fica perfeitamente perfeito. Porque a nossa parede é... Não sei se vai dar pra ver na câmera. A parede é texturizada. Tá vendo? Então, os cantinhos... A não ser quando é da mesma cor. Os cantinhos sempre ficam assim. Não fica uma linha reta, tipo, de régua, sabe? Sempre dá pra ver um pouquinho dessa textura. Mas, aqui, ó. Como esse pedaço de madeira é retinho. Aí, eu consegui deixar essa linha bem reta. Bem perfeitinha. E aí? Agora... O que tá faltando, ó. Em termos de... É... Ferramenta, material, essas coisas... São... Cadê? É isso aqui, ó. São duas lâmpadas novas que eu comprei. Mas são dessas que prendem na parede. Porque a gente tinha um abajur que ficava aqui. Um de cada lado. Aí, o abajur do quarto da Isabela quebrou. Ela acabou pegando um dos outros que estavam aqui. Mas, essa mesinha de cabeceira é pequena. E... Se colocar uma maior, ocupa muito espaço. O quarto fica meio apertado. É... E com a lâmpada... Enfim, acaba ficando pouco espaço. Quando os meus pais vêm pra cá, eles sempre tem... Kindle, livro, revista, vitamina, tal. Então, eu pensei... Vou colocar uma de cada lado. Preso na parede. E é de cabo, né? Tem uma cordinha. Mas eu acho que eu vou... Tentar pintar de branco. E esconder aqui atrás. Pra ficar, assim, com cara mais de... De embutida mesmo. Então, deixa eu montar. E aí, depois eu mostro pra vocês. Pronto, ó. Ficou assim. Amei esse efeito. Dessas duas lâmpadas, assim, na parede. É... A princípio, eu tava pensando em pintar o cabo, né? Pra dar uma disfarçada. Mas não achei que ficou ruim, não. Mas aí, agora... Esse vai ser o fim desse vídeo. Porque a obra, propriamente dita, já tá pronta. As próximas coisas que eu tenho que fazer... São de decoração. Mas várias das coisas que eu comprei, que encomendei, ainda não chegaram. Então, eu não vou poder terminar de arrumar esse quarto hoje. E aí, eu não quero fazer o vídeo e, tipo... Ah, mas aqui ainda falta não sei o que. Ah, não. Mas aqui, depois ainda falta não sei o que lá. Então, vou fazer esse vídeo só pra mostrar pra vocês como é que foi, né? A parte da construção da obra. Aqui no armário, já tem algumas coisas que eu comprei, ó. Tem uma moldura nova. Tem uma colcha, um edredom novo. Cobertor novo. Almofadas novas. Mas, as fotos que eu mandei imprimir ainda não chegaram. Esse móvel, eu ainda tenho que arrumar alguém pra vir aqui buscar. E trazer os outros móveis do meu quarto pra cá. E, é... Então, ainda faltam, assim, vários detalhezinhos que não estão aqui ainda. Então, eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa... Mais essa obra. Mais esse vídeo. Faça você mesmo. E aí, assim que as outras coisas chegarem. E eu for arrumar, tipo, decorar o quarto. Aí, pode deixar que eu faça outro vídeo. E faça um tour completo. Tem algumas coisas no banheiro que eu tenho que arrumar e mudar também. E aí, eu mostro tudo com detalhes. Mas, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E até o próximo. Tchau!